Bem, a FCC não pode impedir, porque está prestes a ganhar o caso. Essa IP está prestes a explodir. Bilionários, precisamos? Vocês sabem, ainda não ganhei, mas estou prestes a ganhar. Então é por isso que coloquei meu nome nisso. Precisamos ser capazes de transferir, você sabe, 700 bilhões. Vocês sabem. Como se vocês pudessem transferir, vocês sabem, 700 dólares. I want to Dallas. Preciso de trânsito instantânea, porque o mundo dos negócios está se movendo na velocidade da luz. Portanto, os bilionários também precisam que o seu dinheiro se mova à velocidade da luz. Portanto, acredito que o CRP vai vencer esse caso. E o governo dos Estados Unidos e o resto desses governos no mundo deveriam ter que se curvar ao seu sistema bancário internacional para se curvar a isso também. Isso é tudo. Por que um banco leva sete dias para transacionar grandes números? Porque eles estão tentando descobrir um ângulo sobre como roubar dinheiro de sua transação. Exce. Posso fazer uma transferência direta de centenas de milhões de dólares. E o mundo inteiro pode ver isso no livro Razão Aberto. Isso é tudo. Estamos cansados de vocês, banqueiros, com seus livros fechados. Escondendo algo você está. Por que seu livro está fechado, vadia? Isso é tudo. Cara, você tenta ir para o governo. Você pode nos resgatar? Ninguém vai te socorrer, cara. Quantas vezes resgatamos seus bancos? Quantas vezes resgatamos Corbyn América? Quantas vezes nós resgatamos todos vocês, filhos da puta? Então falando nisso, porra não. Não vamos mais ser socorridos. Então sim, o CRP está prestes a explodir. Essa é a minha opinião. Adivinha? Você não pode nem comprar nenhum. Failed to translate. Jogo riga o maldito sistema novamente. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior e nesse vídeo irei trazer, como de costume, várias notícias, informações e tweets a respeito dessa transição que nós estamos vivendo para as criptomoedas, para o padrão ISO 20022 e essa digitalização das finanças. Então já vamos adentrar aqui as informações, como vocês viram no primeiro vídeo, pessoal. Quem estava falando aí é o Eddie Griffin, né? Quem que é Eddie Griffin? Ele é ator, comediante, comediante, ficou até meio que óbvio, né? Residente de algum tipo de lugar lá de Hollywood, né, pessoal? Está dizendo aqui. E daí ele também tem um podcast disponível no Spotify, né? Ed Griffin, a SEC, não pode impedir porque está prestes a ganhar o caso, no caso, perder o caso, né? XRP está prestes a explodir. XRP elimina o intermediário novamente. Posso fazer uma transferência direta de centenas de milhões de dólares, né? Vocês viram aí que ele estava descendo a lenha nos banqueiros, né, pessoal, aí que tiram as suas fatias, as fatias do nosso dinheiro nas transações, né? Roubam aí, na verdade, partes das transações, né? E o XRP aí, no caso, a Ripple com o XRP LED, com essa tecnologia, eles surgiram para acabar com isso, né? Então, seguindo aqui para mais um tweet do Mr. Man, a respeito lá do evento Token49, né, pessoal, desse ano. O vídeo tem uma hora, no caso, aqui é um corte. Especialistas argumentam que investir em Bitcoin é mais parecido com jogos de azar do que investimentos tradicionais, já que a única maneira de ganhar dinheiro é vendê-lo para outra pessoa a um preço mais alto em vez de obter retorno, né? No caso, nesse vídeo aqui, pessoal, que estará disponível aí no final do vídeo, eles estão também batendo no Bitcoin, né? E mostrando, citando aí exemplos de por que ele não é considerado um investimento, né? Ele não gera valor, ele não é como uma empresa que gera um valor para a sociedade, né? E paga partes desse valor para os acionistas. O Bitcoin é simplesmente baseado em comprar hoje para vender mais caro para alguém no futuro. Essa natureza especulativa é característica do jogo. Falta de valor intrínseco, ao contrário dos investimentos tradicionais que geram retornos, o Bitcoin não produz rendimento. E o seu valor depende exclusivamente de alguém ou comprar a um preço mais alto no futuro. Essa falta de valor intrínseco é uma marca registrada do jogo e não do investimento, né? Então, eles estão falando aqui que o Bitcoin é mais parecido com um jogo, né? Com uma aposta do que com um investimento. Pessoal, seguindo aqui mais um tweet do BankXRP, né? Ripple e Bitcoin apresentados na Lista Negra, temporada 1, episódio 11. Lista Negra ou Blacklist é esse seriado de televisão americano, né, pessoal? Onde eles, lá em janeiro de 2014, né? Não sei se o episódio aqui é de 2014. Eles já apresentam um Ripple, né, pessoal? Usei um Ripple Exchange para converter a moeda Fiat em eCash. E depois em crédito Bitcoin para XRP. No caso aqui, vamos ver, eles marcaram, né? Um outro perfil aqui do Twitter. Mas, enfim, esse corte aqui da série, pessoal, eles mostram, eles falam de XRP, né? Onde ele fez uma transação bem sucedida aqui, sem rastros, né? Já que ele estava sendo ameaçado aqui por esse cara aqui, né, pessoal? O interessante aqui da história é que eles estão expondo, né? Mostrando o XRP para a mídia mainstream, né? No caso, isso aqui é um seriado de televisão. Onde muitas pessoas podem ter acesso, né, pessoal? Isso que é a chamada linguagem preditiva, né? Programação preditiva. Onde eles já vão mostrando, através de filmes e desenhos animados, né? De seriados, os planos que eles vão implementar, né? Eu estava pesquisando sobre isso, pessoal. E o porquê que os globalistas, porquê que as elites, né? Porquê que eles colocam, eles fazem isso. Porquê que eles colocam essas agendas que irão acontecer em filmes, né? Porque na cabeça deles, como eles acreditam naquela questão do karma, né, pessoal? O karma aí, tudo que tu faz tem retorno, né? Tem como se fosse uma lei universal, né? O karma, no caso, é o retorno do que tu faz negativo, né? O dharma seria o retorno do que tu faz positivo, né? Então, como esses caras acreditam no karma, eles acreditam que mostrando, revelando as agendas deles de forma subliminar, eles estarão se livrando do karma porque eles revelaram o que ia acontecer. Então, é por isso que eles fazem isso. Mas vamos seguir aqui, pessoal. Hoje, o Royal Bank of Canada, RBC, apresentou uma tela, me apresentou, né, no caso aqui, para o Mr. Man. Esse Mr. Man, pessoal, ele é também um investidor, ele é um youtuber, né? Eu já vi alguns vídeos dele, no caso, e ele mora no Canadá, né? Então, por isso que ele tá falando aqui, que o Banco do Canadá, o Banco Real do Canadá, apresentou a ele uma tela no aplicativo, informando que pode sacar mais dinheiro de uma vez. O Banco Real do Canadá colaborou com o Ripple em uma prova de aposta. Só um minutinho, pessoal. Vou colocar aqui o celular. Em uma prova de conceito, POC, para explorar o uso de tecnologia de contabilidade distribuída, DLT, para pagamentos de remessas. Mas isso não estava relacionado à iniciativa do projeto Jasper, descrita no relatório. O relatório Jasper centra-se num projeto de investigação colaborativa separado entre a Payments do Canadá, o Banco do Canadá, o Consórcio R3 e várias instituições financeiras canadianas, incluindo o Banco Real do Canadá, para investigar a utilização de DLT para liquidação de pagamentos interbancários por grosso. Pessoal, o Banco Real do Canadá é envolvido com o Ripple, né? Projeto aí para pagamentos que tem aí o R3 também envolvido, né? Pessoal, o R3 sabe que usa XDC e usa também XRP para suas remessas transfronteiriças, né? Então, todas essas instituições aqui envolvidas, né? Payments Canadá é o nome do pagamento, do sistema de pagamentos canadense, né? Então, com certeza, eles já estão movendo ali as peças para se enquadrar na ISO 20022, né? Pessoal, já que o R3, ele já está em conformidade com a ISO, né? Pessoal, lembrando aí para quem está chegando no canal, tem vários, diversos vídeos aqui no canal falando apenas, né? Mostrando aí como é que funciona o R3, né? Pessoal, desde as suas parcerias até como é que eles fazem as transações, né? Tem vídeos aí que mostra até os códigos aí do R3, pessoal Aonde nos códigos, ele na barinha do código, né? Para as transações, tá em uso o XRP, né? Eles usam o XRP para transações e também usam o XDC Transferência Internacional Instantânea do Banco Central do Canadá É incrível Vamos ver aqui, pessoal Mais um tweet, né? Que está aí no mesmo campo de assunto O Banco do Canadá usa Ripple É por isso que abri uma conta com eles Eu precisava de uma maneira de transferir facilmente meus fundos do Canadá para os Estados Unidos É instantâneo e gratuito Posso estar em qualquer país e ter todos os meus ativos disponíveis É fácil, instantâneo e gratuito Aqui está a interface lá do aplicativo, né, pessoal? Transcriir dinheiro entre minha conta canadense e uma conta americana, né, pessoal? Esse vídeo aqui também, eu vou ver se traduzo ele com a inteligência artificial para vocês acompanharem depois Muito interessante Vamos seguir aqui, pessoal, para mais notícias São vários tweets aí que eu separei para o vídeo e algumas notícias também Vamos carregar aqui esse tweet, pessoal Um pouquinho lento o navegador, vamos pular para esse próximo aqui Tweet do Smoke Preste atenção, a nova estratégia da Swift envolve pagamentos instantâneos e sem atrito para 4 bilhões de contas usando padrões agnósticos A Ripple, ela é considerada, ela é chamada também de agnóstico de moeda, né, pessoal? Padrões emergentes como ISO 2021 e 2022 A plataforma Swift para CBDC usa mensagens baseadas em blockchain ISO É que é um padrão universal, né, pessoal? Padrão ISO, né? Aqui tá falando, tá mostrando aqui, né, um padrão agnóstico, né, tecnologia e moedas Podem ter ar com o uso através de fronteiras de CBDCs em colaboração com a comunidade Swift Para explorar Enfim, vamos ver o que mais diz aqui Adoção de bancos centrais Juntos com o Ripple, a moeda agnóstica, né, aqui sublinhada P2P para pagamentos P2P É um sistema que facilita aí E facilita pagamentos de baixo custo, né, pessoal? Então a Ripple, ela sempre é mencionada como moeda agnóstica, né? Enfim, pessoal, aqui são os prints, né? Lá do site onde o Smoke tirou as notícias, né? Enfim, vamos ver o que mais que nós temos aqui, pessoal Tem mais um tweet aqui anexado, né? A respeito da Fundação Libra Digital Swift conecta mais de 11.500 bancos e instituições financeiras em mais de 200 países Facilitando a transferência diária de trilhões de dólares A Swift, pessoal, ela movimenta mais ou menos Por dia aí, mensagem, 5 trilhões, né? 5 a 7 trilhões é mais ou menos o tamanho do mercado Forex, né? O mercado Forex em si, pessoal, ele tá dentro da Swift, né? Sua nova plataforma, a CBDC, visa fornecer um ponto de conexão global Unificado para pagamentos digitais, né, pessoal A própria Fundação Libra Digital Trazendo em seu site, né, pessoal A questão da Swift e a sua plataforma CBDC Interessante, né? A gente sabe que a Fundação Libra Digital, né? Que é o estudo de caso aí Pra o CBDC inglês, né? Essa Fundação Libra Digital, ela tem parceria direta com a Ripple, né, pessoal? Nós sabemos disso Então, por mais que eles não falem isso Nós temos aí uma convicção, né, pessoal Eu ainda não achei essa notícia Se alguém achar, se alguém pegar essa notícia Peço que me mandem aí nos comentários Link, alguma coisa De que o CBDC inglês, ele tá usando, né? Ele vai ser em cima do XRP LED Ou de um blockchain aí Baseado em XRP LED Que é, no caso, a mesma tecnologia, né? Agnóstico de moeda Significa ponte neutra XRP aqui se enquadra perfeitamente, né, pessoal? Vamos continuar Bruce Fenton Em Dubai, né? Naquele evento Token 2049, né, pessoal? Token 2049 Evento Premiere Reunimos as principais vozes da criptografia Em Singapura 18 a 19 de setembro desse ano Dubai, segundo trimestre do ano que vem, né? Que são as próximas reuniões do Desse Token 2049, né? A cada 100 anos ou mais A esses tempos de mudança Épica na humanidade Onde tudo muda Fronteiras mudam Sistemas mudam Velhas estruturas de poder mudam E um novo Nasce, né? Bruce Fenton, né? Esse cara que tá falando isso Que tá palestrando ali, né, pessoal? CEO da Chainstone Labs Investidor Presidente da Watchdog Capital e Corretor Anfitrião da SEC Finra Aqui ele tá citando outro perfil, né? Investidor em Bitcoin Mercado Livre Liberdade, né? Então ele é a favor aí do Do livre comércio, né, pessoal? Vamos ver aqui Esquei esse outro tweet, pessoal Que tá anexado O que você tá dizendo O dólar americano É a moeda de reserva global Desde 1944 Já são 79 anos Das últimas 5 moedas de reserva global Duas delas terminaram Aos 80 anos Pergunta a si mesmo Qual será o ciclo de vida do dólar Como No caso aqui Esse GRC, pessoal Significa o A reavaliação de moedas global, né? Global Reset Currency, né? Então tem aí teorias, né? E estudos que Que trazem Que dizem, né? Que nós teremos uma reavaliação Das moedas Das principais moedas, né? Com essa nova economia aí Que vai ter ISO 2022, né? Baseada em tokenização E tudo mais ETFs, né, pessoal? Quanto tempo levará uma mudança De paradigma monetário Com a tecnologia atual Que temos hoje? Aí que ele tá dando os créditos Ao Chad Stengrabber, né, pessoal? Vamos seguir aqui Para mais notícias O FMI, né? Rose Leco, né? Esse senhor aqui lá do FMI Sentado ao lado De Brad Garlinghouse Obrigado ao Ripple Pela sua experiência Aconselhamento E orientação Pessoal, é um cara do FMI Agradecendo a orientação Dos internos da Ripple, né? Estou muito feliz em dizer Que Chris Larson Um dos cofundadores da Ripple Faz ambos parte disso Para ajudar a guiar o FMI Olha só Ajudar a guiar o FMI Rose Leco No caso já saiu do FMI, né, pessoal? Ele ficou de 1990 a 2019 Agora no Banco de Assentamentos Internacionais BIS, né? Então esse senhor aqui Ele já foi Já pertenceu ao FMI E agora ele está no BIS, né? E está agradecendo aí A Chris Larson e Brad Garlinghouse Principalmente a Chris Larson Pela Pela ajuda, né? Que eles vêm Prestando aí Para eles, né? Os aconselhamentos Ripple na cúpula de política De tokenização Apresentando um gráfico do FMI Por que nos preocupamos Com a tokenização? Lembra Viemos para a cripto E ficamos para a tokenização Então aqui é um pouco É um gráfico, né? Onde eles estão falando Sobre tokenização, né, pessoal? Vamos seguir aqui Para esse próximo tweet Ripple na tokenization Policy Summit As principais discussões incluem Inovação e ativos digitais Do Reino Unido Tokenização Depósitos De ativos do mundo real E tokenização Infraestrutura De políticas E tokenização, né, pessoal? Vamos traduzir Eric Van Miltenburg Aqui é os palestrantes, né? 3 de março de 2024 Então já passou, no caso Ripple e Metacool é um dos organizadores e patrocinadores da Frankfurt Crypto Assets Conference 16 de abril de 2024 Foi alguns dias atrás também Uma outra conferência que teve, né? Lá em Frankfurt, na Alemanha Então, pessoal Muita notícia Muita informação Vamos seguir aqui Para uma notícia da U2Day Parceiro indiano da Ripple Se junta ao projeto Da Rupia Digital, né? Então, no caso aqui CBDC indiano, né? Em plataforma No caso da Ripple Yes Bank Banco indiano lá Anunciou que lançou A interoperabilidade A UPI Para participar de operações RBI com INR Digital Pessoal, eu já falei, né? Sobre isso em outros vídeos Vamos ver aqui O que está dizendo essa notícia Com a nova funcionalidade Apoiada pelo banco sediado em Mumbai A adoção da Rupia Indiana Digital A INR Será acelerada Nas finanças privadas E corporativas Os usuários Poderão ainda autorizar Operações com o INR Digital Por meio de um QR Code Então, provavelmente Pagamentos Multicbdcs Usando QR Code Já tem Lembrando que Tem vídeo no canal Aqui onde mostra Os pagamentos Ripple sendo feitos Online Offline E também via QR Code No caso Quando é um pagamento Offline Pessoal É usada A tecnologia Bluetooth Para engavetar O pagamento E daí Quando a internet Retorna É confirmada A transação No caso A transação Ela é confirmada Em si Mas é validada A transação Quando a internet Quando o aparelho É reconectado A internet YesBank O vídeo que eu irei trazer É um vídeo A respeito Do Drex Onde É uma matéria Que saiu em mídia aberta Então Eles vão falar Só o lado positivo Do Drex Mas a gente consegue Entender muito bem Como é que funciona O Drex Através dessa Informação E ele também No caso A pessoa O brasileiro Que está explicando O Drex Ele também fala Que o Drex É um aplicativo É óbvio Que o Drex É a moeda Digital do Banco Central Emitida pelo Banco Central Controlada pelo Banco Central Que tem o mesmo valor Da nossa moeda Aparentemente Mas ao mesmo tempo É um aplicativo É o aplicativo O Drex Onde você consegue Fazer as transações Do mesmo jeito Que eles estão explicando Aqui ó A interface unificada De pagamentos É um aplicativo Do CBDC indiano Com essa interface Milhares de clientes Do Yes Bank Poderão enviar E receber transações Em rupias digitais A integração Permite a funcionalidade De código QR Os usuários Poderão enviar Remessas domésticas Entre vários estados Indianos De maneira rápida E contínua De acordo com Um artigo Do The Economic Times Um meio De comunicação Financeiro Indiano Está em Essa integração Será de suma importância Para o desenvolvimento Teste e adoção Do produto digital Da rupia É que está falando Que o desenvolvimento O CBDC ganhou força Em 2022 O CBDC ganhou força em 2022 Ripple aposta alto Em experimentos CBDCs em todo o mundo Desde 2018 O Yes Bank Colaborado com a Fintech Colaborado com a Fintech De Corne De Corne Em várias regiões do globo Em várias regiões do globo O que é que já diz Já faz menção A stablecoin Que a Ripple Irá lançar Esse ano Quem escreveu A matéria Foi Vladislav Sopov Provavelmente é um russo Vamos seguir aqui Pessoal Para mais tweets XRP Bags Pessoal Esse aqui é um canal Muito bom americano Eu acompanho ele Às vezes Não tão seguido Mas é um canal Muito bom Esse XRP Bags Sacos do XRP O FBI Alerta os americanos Contra o uso De serviços De transmissão De dinheiro Criptomoedas Que não estejam Registrados Como empresas De serviços monetários MSB Monetary Service Business A MSBA Tem o prazer De dar as boas-vindas Ao seu mais novo membro Ripple Pessoal Olha isso aqui Vamos reler aqui Para pegar bem O FBI Está alertando Os americanos Contra o uso De criptomoedas Que não estejam Registrados Como serviços Monetários Na MSB E a própria MSBA No caso aqui Anunciou Ao novo membro Pessoal Ripple Então Dizendo Explicitamente Que a Ripple Está regulada Aqui está o Anúncio Público de serviços O FBI Avisa americanos Contra o uso De criptomoedas Em dinheiro Em transações De dinheiro E serviços Que não estão Registradas No serviço De negócios MSB Aqui está o número Da lei Que eles criaram E não adere A Aos requerimentos De antilavagem De dinheiro E daí Como o XRP Bags Já disse A Ripple Agora é nova É um novo membro Do MSBA Novo membro 2019 ainda Pessoal Então Aproveitará A tecnologia Blockchain E está planejada Para ser testada Esse ano A Stellar Development Foundation Fez parceria Com BI E Curens E ANZ Bank Para desenvolver Um protótipo De solução CBDC Para a Ripple Digital Usando a rede Stellar Então Aqui É a Stellar Envolvida Com a Ripple Digital No caso Da Indonésia Né pessoal Então Pelo que eu também Entendi Aqui A Indonésia E a Índia Tem o mesmo nome Possui o mesmo nome De moeda Né Rupia Interessante Isso aí pessoal Vamos ver Aqui A segunda parte Da thread Do tweet Ainda falando Da Indonésia A Rupia Digital É a moeda digital Do Banco Central Da Indonésia Que está sendo Desenvolvida Pelo Banco Da Indonésia Aproveitará A tecnologia De registro Distribuído DLT Com o BI Usando BI é Banco Da Indonésia Com o BI Usando um Blockchain privado Ou autorizado Para manter o controle E a autorização Sobre a moeda A Stellar Development Foundation Fez parceria Com a Eccurens E o Banco ANZ Para desenvolver Um protótipo E solução CBDC A CDF No caso A Stellar Também Fez parceria Com outras Iniciativas CBDCs Como o projeto Real digital Do Banco Central Do Brasil O protótipo Da Rupia Digital Desenvolvido Pela STF No caso A Stellar Development Foundation E o Eccurens Como o ANZ E foi selecionado No G20 Tech Sprint 2022 Organizado Pelo Banco De Compensações O BIS E pelo Banco Da Indonésia Aqui está O documento PDF Da onde O Mr. Man Está tirando Essas notícias Eu não vou ler O PDF Se alguém Se interessar Posso deixar O link Do PDF Projeto Público Garuda Está dizendo aqui Garuda Projeto Público Consulta Parece ser bem Extenso Pessoal Aqui para encerrar O vídeo Vamos Para esta notícia O problema De 34 trilhões E meio Do Federal Reserve É o tamanho Da dívida americana Pessoal O tamanho Que já está A dívida americana Só estou querendo Gostaria de carregar Aqui só para ver Que tamanho Que é o PDF Pessoal Está carregando O PDF Deve ser bem Extenso Enfim Vamos ler Aqui a notícia O Banco Da Reserva Federal Tem um problema De 34 trilhões E meio De dólares E o problema Está crescendo Como a dívida Prejudica Prejudica A capacidade Do FED De combater A inflação De preços Numa entrevista Recente O macro Estrategista Da Crescat Capital Teve Costa Disse Que o aumento Dos níveis Da dívida Poderia Em última análise Tornar o Banco Central Impotente E irrelevante Na luta Contra a inflação Isso porque As duas principais Armas Que o FED Utiliza Contra a inflação De preços São os aumentos Das taxas De juros E a redução Dos balanços Ambos Se tornam Cada vez Mais difíceis De controlar À medida Que a dívida Nacional Aumenta Em espiral Em algum momento O problema Da dívida Será tão grande Que fará Com que o FED Se torne Quase irrelevante Porque não Pode aumentar As taxas Disse Costa Cada dia Que as taxas De juros Permanecem elevadas Aumenta o custo Dos financiamentos Americanos O aumento Das taxas De juros Levou A pagamentos De juros Do tio Sam Para mais De 35% Como porcentagem Do total Das receitas Fiscais No ano Fiscal Do ano Passado Em outras Palavras O governo Já está A pagar Mais de Um terço De impostos Que arrecada Sobre Despesas De juros E esses pagamentos De juros Estão aumentando A cada mês Aí aqui tem os gastos Né pessoal Isso aqui é problema Do governo Eles não sabem Administrar o dinheiro E infelizmente Quem acaba pagando A má gestão Do banco Federal É o povo Né pessoal É o aumento Do imposto É uma pena E nisso também Não só lá No banco Americano Como todo governo Faz Tem o mesmo Sistema De funcionamento Mas enfim Pessoal As notícias Do vídeo Eram essas Espero que tenham gostado Lembrando que no final Agora do vídeo Irá ter Os conteúdos Dublados Né pessoal E a respeito Do meu ebook Para quem se interessar Fazendo aqui Uma propaganda O link Estará na descrição Pessoal Consegui aqui Colocar a venda Numa plataforma Melhor Melhor acesso E também Consegui um cupom De desconto Pessoal Ele tem o valor De 49 reais Em reais brasileiros E terá um Tem um cupom De desconto Para quem se interessar De 20% De desconto Ele deixar na descrição Os detalhes Então pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo E é isso aí Fui Valeu Agora está passando Por uma quarta virada Uma quarta-feira De mudanças épicas O nome O nome vem de um livro Com esse título Lançado em 1996 Por Strauss e Howie Onde eles falavam Sobre como a cada 100 anos Ou mais Há tempos de mudanças épicas Na humanidade Onde tudo muda As fronteiras mudam Os sistemas mudam As antigas estruturas De poder mudam E nasce um novo mundo Isso aconteceu várias vezes Ao longo da história E eles realmente previram Eles escreveram este livro Em 1996 Eles previram Que teríamos uma quarta curva À direita Por volta de 2020 Que começaria E duraria cerca de 8 anos Ou mais Portanto Quer você tenha lido o livro Ou não É muito fácil entender Que estamos claramente Nesta quarta virada Estamos em um momento De mudanças épicas Estamos em um momento De turbulência e caos E não acho que se tornará Menos caos Acho que teremos mais caos E mais incerteza Daqui pra frente E o mundo está mudando Muito rapidamente Este lugar mudou radicalmente Desde que fizemos A primeira conferência Sobre Bitcoin em 2013 E minha primeira viagem No início de 2002 Este lugar mudou rapidamente Toda esta região Mudou rapidamente A Arábia Saudita Mudou rapidamente Os Estados Unidos Mudaram rapidamente Temos isso clearmente Algumas coisas Estão melhorando muito Os Emirados Árabes Unidos Pensou eu Melhoraram muito Nos últimos 20 anos Infelizmente Penso que meu próprio país Que adoro Decaiu de muitas maneiras Nos últimos 20 anos E quando olhamos Para esta quarta viragem E olhamos para a forma Como o mundo está a abalar E olhamos para este caos Temos que pensar Como será no futuro O que os próximos 5 e 10 anos Nos reservam Isso não é apenas Finanças Não é apenas tecnologia É finanças E tecnologias juntas Que de certa forma São concorrentes Muito direto Dos serviços governamentais Absolutamente Eu acho super fascinante Que isso esteja indexado Ao dólar americano E você faz aquele comentário Sobre a diminuição Da hegemonia do ZOA Entre aspas E ainda assim A prevalência De coisas denominadas Em dólares americanos Considerando que as moedas estáveis Parecem estar se ampliando Claro O que eu acho interessante aqui Então o outro fenômeno Que você vê É que alguns desses governos Estão começando A colocar criptomoedas Flutuantes No balanço patrimonial Acho que a minha pergunta é Há alguma repercussão Potencial negativa Para isso nos mercados emergentes O que acontece Quando o mercado autista Termina E se alguns desses tokens Flutuantes falharem E se as pessoas Estiverem jogando E começarem Você sabe A abandonar seus empregos reais E a depender desses jogos Para obter seus salários Mas de repente Não conseguirem Receber o pagamento Há alguma preocupação Sobre o grau de adoção Eu acho que é um grande problema Última parte Você sabe por exemplo Especialmente na medida Em que essas economias simbólicas E projetos simbólicos Especialmente Na medida em que podem ser Locais Ou regionais Por exemplo Com o impacto de luna Na Coreia do Sul Acaba ciclo A nossa importância Para as economias reais Torna-se substancialmente maior Do que no ciclo anterior Mesmo no último ciclo Os danos causados pela lua Na Coreia do Sul Foram realmente Bastante consideráveis Em primeiro lugar Em número 2 Entendo que essa opinião Provavelmente não seja popular Nesta sala Mas acho que Colocar ativos Cryptográficos Flutuantes Acho que os governos Não deveriam estar Nesse negócio Penso que está A acrescentar um risco Muito substancial A economia Se os governos Detêm Riqueza soberana Sob a forma de Bitcoin Por exemplo Como El Salvador É famoso Acho que é uma ideia Genuinamente terrível Vai aumentar Substancialmente A extensão Em que as economias locais Terão altos e baixos Todos sabemos Como os altos e baixos Podem ser devastadores Na criptoeconomia Certo? Não creio Que seja uma boa ideia Estender isso Aos governos nacionais Deixa eu me colocar Dessa forma Sim Acho que é Infelizmente O mundo em desenvolvimento E particularmente O sul global Que normalmente Paga a conta De grande parte Do tipo de excesso No tipo de mundo moderno Portanto É tristemente inevitável Que muitos mercados Em desenvolvimento E muitas das pessoas Que neles vivem Que geralmente Não são tão instruídas Não tenham tanto acesso A educação E imitem Muitas destas coisas Acho que é justo dizer Que o mercado De criptografia Ainda é mais um cassino Do que um pacote De serviços E sim Todos podem jogar No casino Mas penso que O mundo em desenvolvimento Tende a pagar A maior parte Da dívida Então Sim É um pouco preocupante E é realmente triste Que sem educação suficiente Para as pessoas Que usarão esses serviços Juntamente com as moedas estáveis Juntamente com os pagamentos Juntamente com todo esse tipo De coisas Eles sejam também Vai imitar moedas meme Eles também entrarão Nos Bitconnects E nos One Coins do mundo E não saberão a diferença Entre Tether e Bitconnect E uma farsa E é triste Mas para ser justo Não se trata apenas De criptografia Quero dizer Obviamente Houve todo o escândalo Imobiliário vietnamita 37 mil milhões de dólares Que foram fraudulentos Tipo 1% de todo 2% de todo Todo PIB do país É apenas algumas semanas atrás Sim Apenas algumas semanas atrás Low Então Novamente É um mundo em desenvolvimento E não é apenas criptografia Mas sim Porque a criptografia Se move mais rápido E é mais acessível Todas as coisas Que gostamos nela Na verdade Pune mais O mundo em desenvolvimento Martim, opinião? Há algo a ser feito sobre isso? Se change está acontecendo Com os pagamentos O futuro Netware C Diz Nossa proposta Como CBDC intermediado Com instrumento Ao portador Emitido pelo BI Em sistemas de moeda eletrônica Enze Atuando como intermediário Na distribuição Aos usuários finais Para manter rupia Na carteira E realizar transações Na rede Stellar Compatível Que permite serviços Gratuitos na web A camada CBDC Da ao BI O controle total E autônomo De ciclo de vida Do rupia Desde a cunhagem Até a emissão Distribuição E supervisão Esta camada CBDC Cria a origem Da confiança Na forma de instrumentos De suporte digital E injeta essa confiança Na camada Web3 E em outras redes convencionais Quando o BI Currency Ciborgue decide cunhar Uma determinada quantidade De ADR Neste caso 14 mil milhões Ativa as placas de raiz Para cunhar A quantidade aprovada De ADR Com os procedimentos De autorização E controlo adequados Executados Pelos responsáveis Designados Os ADR cunhados Serão armazenados E protegidos No ADC Como estoque O BI Utilizando o painel CBDC Pode agora ver Que 14 mil milhões De euros Estão disponíveis Em estoque E o ADR Em circulação É mantido Pelo ENED Pelos utilizadores Finais online Pelos utilizadores Finais offline E pelo Banco B Que são zero Neste momento O processo de emissão De ADR Começa com o ENZ Solicitando neste cenário 9 mil milhões de euros Através do painel A solicitação É analisada E aprovada Pelo BI O valor aprovado De ADR É transferido Das placas De moeda digital Do BI Para as placas De moeda digital Do ENZ Este instrumento Ao portador ADL É agora detido Pelo ENZ Como parte Do dinheiro Em circulação Simultaneamente Este valor É refletido Na carteira Do ENZ Installer Disponível Para distribuição Aos utilizadores Finais O IWPIA Pode ser distribuído Aos usuários Finais Com recursos De controle Integrados Como recuperações E recursos AML e CFT A solução Vem com controles Poderosos Para que o BI Designe Quem pode manter O IWPIA Recuperar E queimar Parte Ou todo O IWPIA Em uma conta Para aplicação Da reglamentação Segurança E controle Da distribuição Você está pronto Para a mudança Radical Que está chegando Ao dinheiro E aos pagamentos? Olá ENZ Enviei 100 milhões De rúpeas Para a conversão Em E-Rupee Olá Egos 100 milhões De rúpeas Foram convertidas Em E-Rupee E enviadas Para a sua carteira AMZ Nesta demonstração Você vê August Fazendo um pagamento De 2 milhões De rúpeas De sua carteira AMZ Para Budi Um comerciante Que usa Solar Wallet Pela rede OpenWeb3 Olá Budi Estou enviando 2 milhões De rúpeas Olá Egos Agora recebi 2 milhões De rúpeas Em minha carteira Solar Estamos em estreita Colaboração Com o setor Privado Da indústria E no ano passado Criamos um grupo Consultivo De alto nível Composto por líderes Industriais Dos setores Público E privado Para nos ajudar A orientar No nosso trabalho Na fintech Estou muito feliz Em dizer que Chris Larson Um dos cofundadores Da Ripple E Sopendo Morrante Da Autoridade Monetária De Singapura Fazem parte Desse grupo Estamos muito gratos E estamos muito gratos Pelos conselhos Que nos dão Uau É indetectável Como você pediu Como Especial Usando uma troca ondulada Transformei moeda fiduciária Em bitcoin Passando por dinheiro eletrônico Usando uma extensão Criptográfica de nível De protocolo Executei a transação E depois confiei Em um serviço De lavanderia seguro De dois níveis Ninguém vai te pegar Eu prometo